Depois da boa vitória por 3x1 contra o Coruripe, o campinense voltou aos trabalhos nesta quarta-feira. O grupo esteve de folga após o resultado que deixou a Raposa ainda mais isolada na liderança do grupo 3 na quarta divisão nacional. O foco dos próximos treinamentos será a parte física. A gente planejou a semana procurando privilegiar essa parte de reavaliação também. Vamos fazer dois períodos amanhã. Amanhã pela manhã alguns jogadores vão fazer a reavaliação e outros vão continuar o treinamento. E na sexta, os que não fizeram a reavaliação na quinta, vão fazer a reavaliação na sexta. E aí a gente vai dando sequência, fazendo essa troca, digamos assim. No elenco, uma novidade oficializada. O meia Éder Guerreiro já estava na Raposa há 15 dias, passando por avaliações. O jogador esteve por último no futebol paulista, onde defendeu o oeste de Itápolis. Eu queria agradecer ao professor Diá e à diretoria do Campinense por essa oportunidade. E é isso, eu vim pela avaliação física do meu joelho, principalmente. Ele queria ver como eu estava, porque ele já me conhecia. Ele me avaliou, achou que eu deveria assinar, assinei hoje. Éder passou por uma cirurgia de joelho há 11 meses, mas está plenamente recuperado e pronto para entrar em campo. Guerreiro, literalmente, já que este é o sobrenome do jogador, tem um histórico de bons resultados sob o comando de Francisco Diá. Eu trabalhei com ele em 2012, no meu caso a gente conseguiu acesso. No ano seguinte a gente ficou em terceiro no estadual, a gente não conseguiu avançar para a final pelo regulamento de lá que prejudicou a gente. Mas conheço o Diá, Diá, grande treinador e agradeço a oportunidade mais uma vez. A próxima partida pela Série D será contra o Serra Talhada em Pernambuco. Mas isso só no dia 30 desse mês. Tempo suficiente para Francisco Diá decidir pelo substituto do volante negrete suspenso. Jackson estreou com a camisa rubro-negra no domingo passado contra o Coruripe. É um dos candidatos à vaga. Tenho trabalhado diariamente, tenho dado o meu máximo, procurando o meu espaço. E se o professor optar por minha posição ali, estou à disposição. Um amistoso vai acontecer no próximo sábado no estádio Amigão. Falta definir quem será o adversário. Mais uma oportunidade para aqueles que não vêm jogando mostrarem que estão aptos quando forem solicitados. O pessoal que não vem jogando vai ter uma ênfase maior em termos de treinamento e em termos de jogo. Até para eles ficarem no mesmo ritmo de jogo, tentar ficar no mesmo ritmo de jogo dos que estão jogando já regularmente. E a intenção do planejamento para essa semana é exatamente isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.